Governo e INSS firmam acordo nesta quarta para melhorar as condições de empréstimo consignado para os aposentados. A gente vai então até a nossa redação de São Paulo, onde o repórter Ricardo Ferraz conta direitinho essa história pra gente. Olá Ricardo, muito bom dia pra você. Bom dia Carla, bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Quem é aposentado conhece bem o assédio que os bancos e outras instituições financeiras praticam para a concessão de empréstimos consignados. Aqueles cujo desconto é feito diretamente no momento do pagamento do benefício. A ligação de telemarketing, oferta nas ruas e até apelo aos parentes para que os aposentados se comprometam com um financiamento. Diante desse quadro, o INSS determinou em abril que os bancos não poderiam mais oferecer empréstimos consignados durante os primeiros seis meses de aposentadoria e que as contas dos novos aposentados devem ficar bloqueadas para esse tipo de produto durante 90 dias. Um acordo será assinado hoje entre o Ministério da Justiça e o INSS para garantir que a nova regra seja cumprida pelos bancos. A Secretaria do Consumidor, Carla, já instaurou processos administrativos contra as dez empresas com mais reclamações registradas sobre empréstimos consignados, empréstimos não autorizados e reserva de margem para cartão de crédito. Carla. Está certo, Ricardo. Muito obrigada. Tem que ficar de olho mesmo.